Gente, boa noite. Eu estou muito feliz e radiante de estar aqui. Esse é o meu primeiro trabalho individual publicado. Então é realmente muito feliz, muito satisfatório estar aqui agora. Na minha religião existe uma divindade chamada Exu. Exu é uma divindade que representa muitas coisas, mas entre elas representa o movimento, a comunicação, o início e o fim de todas as coisas. Então eu resolvi escolher o primeiro poema da minha primeira plaquete para ler nesta noite, que é um poema dedicado a Exu. O nome dele é Morcego Capa Preta. Corre essa sombra ligeira e cospe na boca de todo o agouro. Todo verde se faz, mas não tarda, e se encerra no óculos de um poste noturno. Relva e ruína, à noite, não sabem ter dono, lote ou latifungo. As coisas da noite são vivas. A prata da lua reluz do machado de um São João Batista. Voa Morcego da Aurora, soldado sagrado de toda bonança. Com a asa, abraça a gentelha. A sua capa é a noite da alma. O seu rastro é o caminho que eu quero. Corre essa sombra ligeira e cospe na boca de todo o agouro. Revira as esquinas de todo o bairro, desdobra as dobras de todo o manto, ateia o forro em todo o pasto, empesteia o mar e exima o infinito.